Que bom que essa loja tá de volta. O bom gosto da Lima Decorações vai dar um toque especial ao seu ambiente. Bom, eles trabalham aqui com vários tipos de poltronas, cadeiras, conjuntos estofados, com design super arrojado, design mais clássico. Eles têm decoradores especializados que vão dar a dica certa pra você decorar o seu ambiente com bom gosto e fazem também projetos especiais pra sua casa. Eles decoraram cada lugar que vocês nem imaginam. É só chegar aqui que eles falam pra você. Bom, aqui eles vendem as cadeiras, tanto no osso, quanto prontas com muitas opções de tecido. As cadeiras no osso têm aquelas mais conhecidas, tradicionais, medalhão, Luiz Felipe, leque, napoleão também. As cadeiras no osso saindo por R$ 85,00 aqui na Lima Decorações. Só que esse valor você pode dividir em duas vezes, uma agora e outra há 30 dias. Cadeiras no osso por R$ 85,00. Agora a dica, hein? Pra você comprar uma cadeira pronta, como essa medalhão, o modelo medalhão, Luiz Felipe, tem outros, ainda tem mais de 22 modelos. Esse aqui, por exemplo, medalhão e Luiz Felipe, prontas, saindo por R$ 180,00 em duas vezes também, com uma infinidade de tecidos pra você escolher, tá? São as cores lisas aqui, as cores você escolhe aqui na Lima Decorações. Agora, esses dois modelos, aqui você pode comprar prontas, tanto o modelo napoleão quanto o leque, por R$ 140,00. Prontinhas no acabamento e no tecido que você escolher aqui na Lima Decorações. Eu esqueci de mostrar a bejé que tá atrás de você. Essa bejé aqui pode ser com esse tecido estampado ou outros tecidos que eles têm aqui. É só chegar aqui, eles dão todas as dicas. Olha aqui bejé, olha o acabamento. Você vê que não tem forro, né? É o mesmo tecido embaixo também. Essa bejé saindo na promoção da Lima Decorações por R$ 420,00, também em duas vezes pra você. Agora um giro pela loja pra você conhecer o que eles têm de bom gosto, pra estilos bem clássicos ou mais modernos. Eles fazem adaptação pro seu ambiente ficar muito mais aconchegante. Lá no fundo, além dos conjuntos estofados, das poltronas, tem vários tipos de sofazinhos aconchegantes pra aquele cantinho especial da sua casa. Tem almofadas que eles fizeram muito sucesso da outra vez. Essas almofadas aqui, com pluma sintética importada e os tecidos também, tem importados e nacionais. Você vai escolher qualquer uma por R$ 14,00, tá? Olha que preço que cada almofada linda que você tem aqui. Se eu resolver tirar uma aqui, eu vou derrubar tudo. Bom, as banquetas. Banquetas aqui pro descanso dos pés. Tem em couro, tem em veludo. Todas essas banquetinhas saindo por R$ 40,00 na promoção. Aqui da Lima Decorações, vale a pena, com certeza, pra você decorar o seu ambiente com muito bom gosto. Eles fazem, realmente, um trabalho de qualidade. Lima Decorações, com promoção até sexta. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, domingo, das 9 às 15. Na Rua de Jogo, Jacome, número 708, em Moema, no finalzinho da Sabiá. O telefone é o 530-3586. Todos os preços que eu passei pra você em duas vezes. Lima Decorações, mas não dá vontade de puxar essa almofada? E eu vou puxar. Vou derrubar tudo. Não cai? Vem escolher a sua. Lima Decorações.